Fala, torcida do fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para mais um vídeo no canal, sim, é vídeo estreia! Eu estou aqui no chat interagindo e conversando com vocês. Porém, galera, não deixa de ser uma interação, não é live, mas é um vídeo que eu estou aqui conversando com vocês. Vamos falar bastante de Botafogo, futebol e regatas, pessoal? Primeiro, ó, Vitor Sá. Dá uma entrevista para os donos da bola da Band e ele fala o seguinte, podemos almejar coisas boas esse ano. Amigos, é o segundo jogador do Botafogo que dá uma entrevista assim. Primeiro foi o Edson para o Sport TV, agora o Vitor Sá para a Band. Esse time está focado, esse time não quer apenas jogar por jogar, eles pensam em ser campeões. E, ó, galera, né? O Patrick de Paula deu uma entrevista hoje para o Sport TV, falou bastante, está se adaptando ao Botafogo e o futebol dele tende a crescer muito aqui, hein? Acredito que nós vamos ter muito orgulho dessa contratação ainda. Patrick de Paula. E, falando rapidinho do Fortaleza, Fortaleza tem desfalques para o jogo de domingo contra a gente. Que venha, meu irmão, que venha, mas eu quero que o Marcelo venha jogar. Quero muito o Marcelo. Arão fez o que fez no domingo. Agora é sua vez, Marcelo Benevenuto. Contribua com a gente. Nós vamos falar isso tudo agora, aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. É hoje, é hoje, é hoje, conto com a ajuda de vocês para chegar a 20 mil inscritos. Falta pouquinho, cara, falta menos de 50 inscritos. Me dê essa moral. Não é inscrito no canal? Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e faça parte da família do Anderson Mota. É inscrito? Compartilha o vídeo, compartilha o canal do Anderson Mota para mais Botafogueses, para eles irem conhecendo o canal. Me ajudem a bater essa meta ainda hoje. Lembrando que ainda teremos nossa live mais tarde. Vamos lá, galera. Primeiramente, eu vou falar do Fortaleza. Fortaleza perde Robson, punido pelo STJD para o duelo com o Botafogo. Fortaleza tem um desfalque confirmado para o jogo contra o Botafogo domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Robson foi punido pelo STJD com uma partida de suspensão e cumprirá ficando de fora do duelo contra o Botafogo. A punição refere-se à expulsão de Robson na final da Copa do Nordeste. Ele foi apenado com base no artigo que significa prática ato hostil ou desleal. A pênima mínima de uma partida correspondente automática que não foi cumprida porque a competição se encerrou. O artigo que se desce do regulamento da CBF diz que resta pendente penalidade após o fim de uma competição deve ser cumprida nas partidas subseqüentes de competições pela CBF. Então ele terá que cumprir contra o Botafogo. Mais possíveis baixas. Quem também deve desfocar o Fortaleza é o Renato Kaiser, aquele atacante. Liberado para retornar ao Fortaleza devido ao vencimento do seu segundo filho, o jogador deve ganhar mais um tempo com a esposa neste fim de semana. Quanto ao goleiro Max, que se recupera de uma conjuntivite, está em observação e será avaliado pelo departamento médico se tem condições de viajar e se juntar ao elenco tricolor. Então, Fortaleza vindo aí com alguns desfalques, isso é bom para a gente, galera. A gente tem que pensar sempre assim que isso é muito bom. Agora, amigos, vocês gostam de apostar? Aquele dinheirinho lá no Estrela Bet, 1xbet, 1xbet, essas sitezinhas de apostas, vocês gostam? Confere aí uma propagandinha de um minutinho para saber sobre como é bom e como é fácil apostar. Vamos lá! Fala, torcida alvinegra! Se liga nesse recado que eu tenho para vocês. Ó, você se prepara para tudo na vida, para casar, para conseguir entrar na faculdade, para comprar seu carro novo, mas ainda acredita que o trader esportivo depende de sorte? Pois é, meu caro, se palpite fosse bom, não se dava, se vendia. Faça parte de um time que faz dinheiro de verdade com o trader esportivo. Como? Simples! Nosso time de especialistas da FreeTrader analisa dados estatísticos, faz cálculos, usa softwares de última geração para que você tenha o máximo de chances de sucesso nas suas apostas. Me mande um e-mail para o canaldoandersonmota.com e mude sua visão sobre trader esportivo. Não aposte, invista em você e ganhe dinheiro de verdade. Então, galera, se vocês se interessarem por essa situação, quiserem conversar comigo para saber mais detalhes, manda um e-mail para mim, tá? O e-mail é o do canal, canaldoandersonmota.com, beleza? Vamos lá, seguinte! Lições do Palmeiras, adaptação, gol, ambição por títulos. Luiz Castro, Patrick de Paula abre o jogo no Botafogo. É daqui para melhor. Boa! Estou muito feliz pelo jogo de ontem e pelo que vivemos. É daqui para melhor. Com essa frase, Patrick de Paula iniciou sua participação como convidado no programa Seleção Esporta TV. O volante do Botafogo abriu o jogo e falou sobre diversos assuntos. O ponto de partida foi a grande atuação por 3x0 sobre o Ceilândia, no qual fez o primeiro gol no Botafogo. Considera a melhor partida. Estou me adaptando ao Botafogo, ao estilo do treinador. Estou melhorando para poder dar alegria para o nosso torcedor, disse o Patrick de Paula. Vamos ler outras declarações. A parte do Palmeiras, a gente pula, né? Entendeu? Não quero saber do Palmeiras. Luiz Castro. Acho que o Luiz Castro espera grandes coisas, pelo que fiz no Palmeiras. Está me apoiando, me ajudando. Ele também está se adaptando. Vai ter dificuldades. Momentos bons. Um ajudando o outro facilita. Ele sabe que posso ajudar a acrescentar no grupo. Me pede para estar bem focado e concentrado para fazer as coisas bem feitas. Já joguei de primeiro e segundo volante. Essa responsabilidade deixo com ele. Mas sabe que pode contar comigo. Convivo com o Nico Ramalhain, que estreou ontem o nosso finlandês lateral esquerdo. Eu não entendo. Não falo a língua dele. Tem um tradutor que ajuda. Foi bem recebido. A torcida abraçou. Ele está se adaptando. Tomara que seja o mais possível para nos ajudar. Galera, vamos lá. Seguinte, cara. Nós temos que ter um pouquinho de paciência com o Patrick de Paula. Estava conversando com um amigo meu. E o psicológico é 70% do futebol, irmão. O cara chegou com uma grande contratação da história do Botafogo. Isso pesa. Isso está na cabeça dele. Isso pesa. E ele veio um momento embaixo no Palmeiras. Então ele está tendo que mostrar o real Patrick de Paula aqui. E como ele veio caro, ele não tem muito tempo. A torcida já cobra. Porque ele veio por um alto valor. Então o gol de ontem foi muito bom. Muito bom o gol de ontem. Porque tirou um peso das costas dele. Tanto que quando ele fez o gol ele se emocionou. Ele se ajoelhou. Ele procurou um coach esportivo para melhorar isso dele. E se Deus quiser, é daqui para melhor. Eu acho que nós ganhamos mais um jogador no Botafogo. Eu volto a dizer a vocês. Patrick de Paula vai brigar por essa titularidade. Vocês repararam o Hugo? Como o Hugo jogou bola ontem? O Hugo também está ali. Mostrou. Estou aí, professor. Del Piage. Vocês repararam como o Del Piage jogou bola? O Carle como voltou bem? Claro que Ceilândia não é parâmetro. Mas é a atitude dentro de campo que eu estou falando. O Botafogo vai se tornar um forte elenco. Vai por mim. Meus amigos, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês já deixaram o like? Vocês já se inscreveram no canal? Vocês já me deram essa moral de se inscrever no canal? Vou dar cinco segundos para você dar o like e colaborar comigo. Partiu? Valeu, galera. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo carinho. Vamos tentar chegar hoje a 20 mil inscritos. Deixe o seu like. Colabore com o canal. E vamos falar agora de Vitor Sá. Vitor Sá diz que Botafogo pode sonhar alto na Copa do Brasil. Podemos almejar coisas boas esse ano. O Botafogo passou pelo Ceilândia sem dificuldades, com vitórias por 3 a 0, garantindo sinais oitavas de final da Copa do Brasil. Para o atacante Vitor Sá, a torcida tem o direito de sonhar alto na competição. Até por se tratar de um torneio mata-mata. O sorteio da próxima fase ainda não tem data definida. Não tem data, mas o PC Vasconcelos falou que deve ser dia 2 de junho, né? Copa é aquilo. Tudo pode acontecer. Se entrar bem focado, concentrado, pode acontecer de tudo. Sabemos da importância que é a Copa do Brasil. Agora é ter tranquilidade. A temporada é longa e focar porque sabemos que nesse ano dá para almejar coisas boas, afirmou Vitor Sá, aos donos da bola da Band. O atacante está vivendo no Botafogo sua primeira experiência no futebol brasileiro. Depois, construí a carreira na Europa e explicou o que fez topar o desafio. Para ser sincero, pelo menos pelo momento que eu vivia nos Emirados, não planejava voltar ao Brasil. As coisas na nossa vida sempre acontecem muito rápido. Surgiu a oportunidade de vir por ser um projeto da grandeza que está acontecendo. Abracei mesmo tudo o que me apresentava. Era um desafio novo na minha carreira, de jogar o brasileiro, estar perto da minha família, explicou Vitor Sá, exaltando o apoio dos alvinegros. Jogar com a torcida a favor, do jeito que vem sendo, é bom demais. Em todas as partidas que tivemos, mesmo as foras de casa, eles compareceram com muita força. Cara, e vai continuar ainda, sabe por quê? Próximo jogo do Botafogo, fora, América Mineiro, a torcida do Botafogo, vai invadir Minas. Outro jogo, Coritiba, a torcida do Botafogo, vai invadir Coritiba, irmão. Então, isso é Botafogo. Vitor Sá está muito certo. Olha que maneiro. O Erisson, segunda-feira, falou que o Botafogo tem, sim, que pensar grande e brigar pelo título do brasileiro. Agora, o Vitor Sá fala que, sim, o Botafogo pode almejar coisas grandes na Copa do Brasil. Há quanto tempo a gente não vê isso? Eu sempre falei aqui, cara, eu estou cansado de vir a atleta do Botafogo e falar assim, não, nosso objetivo é fazer um bom campeonato, nosso objetivo, vamos ver, vamos ver até onde a gente vai chegar, né? Pô, o Botafogo na sétima colocação, o treinador do Botafogo falava assim, precisamos chegar aos 42 pontos, depois a gente vê. Irmão, acabou isso. Nosso pensamento é lá pra cima agora. E esse pensamento, cara, graças a Deus, está aqui já, ó, na cabeça dos alvinegros. Não é à toa que tem mais de 15 mil ingressos vendidos para domingo. A torcida abraçou a ideia e a torcida acredita nesse novo Botafogo. Eu acredito, eu acho que você também acredita. Temos que acreditar, sim, porque as coisas estão acontecendo. Cara, não é possível que você não está reparando que o Botafogo está evoluindo, mas não vai evoluir de uma velocidade extraterrestre. As coisas estão acontecendo no clube. O Botafogo vai se reforçar nessa próxima janela. O Botafogo ainda vai ter um time muito mais qualificado esse ano do que o que vocês estão vendo. E nós temos um baita técnico. Temos que confiar no projeto Botafogo S.A., porque esse projeto é forte. Os rivais já se renderam. Você fala com o Flamenguista, com o Vasco e com o Tricolor, eles falam assim, rapaz, o Botafogo é o endierado. Rapaz, o Botafogo está com um time bacana. Rapaz, o Botafogo agora vai começar a dar trabalho. Eles estão falando isso. E ainda tem torcedor do Botafogo que está desconfiado? Não pode ter. Esse novo Botafogo é para nos orgulhar a cada dia. Meus amigos, vamos destrinchar todo o dia do Botafogo hoje numa live aqui no canal do Alisson Mota? Sabe que horas? Às 7h45. Eu conto com todos aqui. Beleza? Antes disso aí, deixe o seu joinha, beleza? E se inscreva no canal, me dê essa moral. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Aquele abraço, galera!